Música Seja bem-vindo ao Pela em Pauta dessa semana. Estamos reestreando essa nova temporada numa situação muito especial, diretamente da Beauty Fair, aqui do Ponteio. E hoje estamos recebendo um convidado também muito especial, o cirurgião plástico, o doutor Rogério Matoso, que irá esclarecer tudo sobre lipolaser, a luz que combate a gordura. Tudo bem, doutor Rogério? Tudo bem. Segundo pesquisas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a lipoaspiração é a segunda cirurgia de maior interesse, maior busca pelo público feminino no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. As estatísticas recentes mostram que a lipoaspiração nos últimos anos vem mantendo aí a segunda posição de procedimento mais realizada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a técnica de lipolase. Exatamente. E, da sua opinião, por que você acha que a lipoaspiração é tão procurada pela brasileira? Nós temos toda uma cultura com o nosso corpo, as mulheres principalmente. Então, essa preocupação com a siluída corporal faz com que as pacientes nos procurem para tratar aquelas gordurinhas localizadas, que muitas vezes não conseguem ser removidas, seja com atividade física ou com alguma outra técnica estética, por exemplo. Quais são as principais técnicas? Nós, em cirurgiões plásticas, trabalhamos com basicamente três técnicas de lipoaspiração. Nós temos a lipoaspiração convencional, a vibrolipoaspiração e a lipoaspiração a laser. A lipoaspiração convencional foi a primeira que surgiu nos idos de 1982 com o cirurgião plástico francês, chamado ILUX, e ele já preconizava a remoção da gordura por camadas e utilizando aparelhos a vaca que sugavam a gordura da paciente. Mais ou menos 20 anos depois, em 2002 praticamente, surgiu uma nova técnica, chamada de vibrolipoaspiração. Foi a segunda técnica a ser utilizada por nossa religião esplástica. Essa técnica também utiliza o vácuo e câmeras específicas que promovem uma vibração e é uma técnica também um pouco diferenciada em relação à primeira. E recentemente surgiram os lasers avançados para fazermos, então, a lipoaspiração a laser. E a lipoaspiração a laser, como que ela funciona, como que ela atua no combate à gordura? É bom a gente abrir um parênteses para explicar isso, porque dentro dessas três técnicas, as primeiras duas técnicas, a lipoaspiração convencional e a vibrolipo, elas utilizam, então, aparelhos a vácuo que promovem a retirada de gordura, suga a gordura. A lipoaspiração a laser é um pouco diferente. Nós utilizamos uma cânula especial. Dentro dessa cânula passa uma fibra ótica. Essa fibra ótica, por sua vez, está conectada ao aparelho do laser. Esse aparelho é acionado durante o procedimento através de um pedal por uma questão de segurança. Então, enquanto as outras duas técnicas que nós mencionamos anteriormente promovem a remoção traumática da gordura localizada, o laser é diferente. Porque o aparelho promove um vácuo que faz com que haja uma pressão negativa e isso suga a gordura. Resolve, resolve. Porém, essa retirada mais traumática da gordura acaba danificando um pouco mais os tecidos, pode extravasar ali um vasinho sanguíneo e a paciente pode apresentar algumas perdas adicionais. Com a lipolaser, isso chegou para mudar. A técnica é diferenciada. Por quê? Através dessa fibra ótica que passa na cânula, nós conseguimos, então, dissolver a gordura da área que nós queremos trabalhar. Podemos dizer que o método, a lipoaspiração a laser se torna mais segura em relação aos outros métodos? A ação térmica do laser também é uma outra característica que é que ele promove uma melhora da retração de pele pela ação do calor. Então, acaba que a lipoaspiração a laser é uma técnica que a gente chama de mista. Por quê? Isso que eu ia dizer, ela é combinada, né? É combinada. Primeiro, a gente precisa dissolver a gordura da área que a gente trabalhou, mas como, às vezes, esse volume de gordura dissolvida é um pouco maior, nós vamos precisar remover essa gordura dissolvida da região subcutânea. E, para isso, a gente utiliza as cânulas convencionais, a baixa pressão, só para remover aquele líquido. Então, onde é isso? Então, só para eu entender, primeiro se faz o derretimento com a fibra ótica. Isso. E depois se faz a aspiração dessa gordura... Justamente. ...como o método convencional, digamos. Então, é uma técnica mista. Uma técnica mista. E que traz benefícios múltiplos, não é isso? Então, é um benefício múltiplo por causa dessa característica de ser menos agressiva, no sentido de proteger mais a área. Então, só recapitulando, os benefícios. Menos traumática, estimula colágeno, então a pele fica mais firme. Reduz a gordura, a quantidade de gordura. Existe alguma diferença em relação à quantidade extraída de gordura, de um método para o outro, ou eles são iguais? Essa é uma pergunta importante. Quando a gente compara, no longo prazo, os procedimentos realizados, qualquer uma dessas três técnicas, a gente pode remover uma quantidade determinada de gordura. Durante a consulta, a gente procura classificar a paciente no sentido em que qual vai ser o porte da cirurgia que nós vamos realizar. Nós temos procedimentos de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Procedimentos de pequeno porte podem ser realizados em anestesia local, sedação, por exemplo. Já procedimentos de um porte maior vão precisar de uma anestesia um pouco mais avançada. Nós só deveremos retirar com segurança 5 a 7% do peso corporal da paciente durante o procedimento de remoção de gordura, independente da técnica utilizada. Então, isso é importante frisar, porque muitas pacientes que nos procuram, a grande maioria está um pouco acima do peso. Mas um número grande de pacientes também estão muito acima do peso. Então, isso me ocorre uma dúvida. Lipo a laser ou lipoaspiração, ela emagrece? Não necessariamente. Isso é importante. A indicação precisa do procedimento de lipoaspiração, independente da técnica, nós estamos aqui falando de lipo a laser. Ela é para tratar gordura localizada e não para emagrecer uma paciente. Por isso, a importância de explicar para a paciente que existem quatro fatores fundamentais que interferem no sucesso de uma cirurgia plástica. Quais são eles? Escolher bem o seu médico. Segundo passo do sucesso, preparar bem a paciente. Nesse ambiente do segundo passo, entra todo esse rol de situações em que a gente precisa analisar se a paciente tem indicação para a cirurgia ou não. Um exame importante que a gente solicita para todos os pacientes para a gente evitar complicações é a ultrassom de parede abdominal. Isso é muito importante, porque através desse exame a gente consegue perseguir se a paciente tem alguma fraqueza na parede abdominal, alguma hernia que pode mudar um pouco a nossa conduta e, às vezes, até contraindicar o procedimento. E existe alguma contraindicação da lipoa laser? A lipoa fração laser pode estar contraindicada em algumas situações, como as outras técnicas também, que devem ser identificadas durante a consulta com o seu médico. Por exemplo, pacientes que têm alterações de população, pacientes que têm alguma doença pré-igressa que não esteja tratada, pacientes que apresentem alguma alteração do exame de ultrassom, uma hernia ou volumosa na área que você vai ser tratado, podem ser algumas das contraindicações à realização do procedimento. A gente falou do paciente com sobrepeso, que o ideal é ele emagrecer para se submeter ao procedimento. Mas e o paciente com pouca gordura? Será que o risco para ele não é maior de uma queimadura? Porque ele tem menos camada de posa, né? Então você tem uma necessidade de controle maior. Tudo isso é avaliado na hora da consulta médica. Mas ele pode? Com menor peso, menos gordura, pode se submeter? Pode sim, desde que você utilize potências mais baixas do mês, e você consegue manipular isso no aparelho, e aí você consegue trazer o tratamento. E os resultados? Quando que a gente começa a ver os primeiros resultados? Todas as pacientes no pós-operatório, elas passam aí com uma sequência normal de recuperação, né? Já sai do bloco cirúrgico utilizando uma cinta especial. Essas pacientes, durante a primeira semana, precisam utilizar medicamentos antibióticos para evitar infecções oportunistas. Eles possam passar aí dois, três medicamentos para dor. E elas começam, então, a fazer as drenagens linfáticas. E o resultado final mesmo é lá pelo segundo, terceiro mês. Tem alguma consideração, doutor Rogério, que você gostaria de fazer? Alguma pergunta que a gente não fez, que seria válido a gente... É importante. Em relação a esse quarto passo de sucesso, que seria o pós-operatório, entra uma série de questões importantes que é bom a gente precisar. As drenagens linfáticas bem feitas, né? Que são realizadas pelos serviços de estética corporal. Elas são fundamentais para que nós possamos, então, complementar um resultado positivo da linfesturação à luz. Nós preparamos bem a paciente, indicamos bem o tratamento, no caso da linfodência, realizamos bem a cirurgia. E a paciente precisa estar atenta à participação dela no pós-operatório, no sentido em que ela precisa se atentar à questão de reeducação ambiental, à questão de atividades físicas que sejam contínuas na sua vida e também hábitos saudáveis de vida, porque esse binômio de cirurgia bem feita e a paciente fazendo a parte dela no pós-operatório, nós vamos, então, conseguirmos um enorme resultado. Muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso primeiro encontro. Esse foi o Pela em Pauta, diretamente da Beauty Fair, aqui do Ponteio. E nós estivemos conversando com o Dr. Rogério Matoso, cirurgião plástico, que falou conosco sobre lipolase. Muito obrigada, Dr. Rogério. Obrigado, bom dia. Muito obrigada. Muito bem-vindo a vocês. Obrigada. Um abraço. Obrigado.